E agora vamos para o sorteio da Quina, o concurso é o 5.166. E aí, será que você está com sorte hoje? O valor que será distribuído no concurso 5.166 da Quina desta noite tem um prêmio principal de R$ 738.526,17. Vamos entender inicialmente como vai funcionar o sorteio. O suporte do Globo número 4 está abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80, todas necessárias para o sorteio das 5 dezenas da Quina desta noite. E lembrando que você leva prêmios se acertar 5, 4, 3 ou 2 números. E para validar todos os procedimentos do nosso sorteio estão aqui as nossas auditoras populares, a senhora Cristiane e a senhora Andréa. Mais uma vez agradecemos a sua participação. E lembrando mais uma vez que esse sorteio de número 5.166 da Quina está com um prêmio principal de R$ 738.526,17. Bom, tudo preparado? Globo carregado? Bolas posicionadas? Vamos ao sorteio? Valendo! Globo girando, as 80 bolas girando no Globo de número 4 para o sorteio das 5 dezenas da Quina. Caiu a primeira bola, é a bola preta número 27. Bola preta número 27, primeira dezena das 5 sorteadas no concurso 5.166 da Quina desta noite. Já caindo a segunda bola, é a bola vermelha número 41. Bola vermelha número 41. Esses podem ser o seu número da sorte. Vamos agora ao sorteio da terceira dezena. Bola amarela número 32. Bola amarela número 32. Terceira dezena de 5 sorteadas no concurso 5.166 da Quina nesta noite. Caindo a penúltima bola, a bola azul número 55. Bola azul número 55. Quarta e penúltima bola do sorteio da Quina nesta noite. E agora vamos ao sorteio da última bola. Caiu a bola rosa número 06. Bola rosa número 06, quinta e última dezena sorteada no concurso da Quina nesta noite. Vamos à conferência dos números sorteados. 27, 41, 32, 55, 06. Senhoras, confirma, senhoras auditoras populares? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Números sorteados confirmados pelas auditoras populares aqui presentes. Então o concurso está validado e encerrado. Você pode acompanhar no site da Caixa se houve ganhadores, de onde são ou se o prêmio ficou acumulado. E lembramos, se ficou acumulado, o próximo sorteio o valor será ainda maior.